Mas eu vou te dar uma dica bem legal agora, afinal de contas a gente sabe o preço que está o combustível, não está fácil. Então que tal você ter um veículo que tenha economia já no seu DNA, na sua essência? Então abre a imagem que quem vai dar esse recado pra gente aqui é o Kleber, lá da Renault Guará, justamente um dos carros mais econômicos do Brasil, que é o Kwid. Exatamente, bom dia, bom dia Três Lagoas, bom dia Rude. Bom dia. Olha só, está aqui na sua tela, Kwid, o carro mais econômico do Brasil, é isso mesmo, Kwid é o carro mais econômico do Brasil. E olha só, nós estamos com uma super promoção nesse carro. Hoje, tá? Essa promoção vai até dia 31, agora de março. Não perca essa chance, nós temos esse carro em estoque ainda, nós estamos com esse carro no estoque e olha só, está chegando pra mim uma carreta de Kwid. É isso mesmo, Kwid. Chegando uma carreta, esse carro a pronta entrega, tá? Ninguém tem carro pronta entrega hoje, a dificuldade que está o mercado aí, nós estamos com esse carro a pronta entrega. Então assim ó, R$ 58,990 e se você falar que está vendo aí com o Kwid aí, ó, você vai ganhar o multimídia. É isso mesmo, Kwid, nós vamos dar o multimídia pra ele. Vocês estão entendendo o que vocês vão ganhar, gente? Aquele kit multimídia que deixa o carro bonito, que deixa o carro bacana, que tem diversas funcionalidades legais e bacanas. À sua disposição, um equipamento que custa quase R$ 3.000, você vai ganhar de graça, vai ganhar de presente. Mas tem que ser aqui em Três Lagoas e tem que dizer que assistiu no TVC agora aqui com o Kwid. Aí sim vai ganhar, né? Vai, isso mesmo. E assim, falou que assistiu no Kwid, vem o multimídia e vem a câmera de ré, tá? Vocês estão entendendo? É o multimídia com a câmera de ré. Completo. Completo. Essa promoção é só válida pra Três Lagoas e região, tá? Essa promoção não tem em outro lugar do estado. Então assim, não perca a sua chance. Já liga agora pro nosso consultor, eles estão esperando você ligar agora lá, já reservar o seu carro, tá? E outra coisa, se você não quer o Kwid, eu tenho o Sandero. Aquele Sandero que estava R$ 6.000 de bônus, nós vamos pra R$ 8.000 de bônus e entrega em placados. Você nem vai gastar com emplacamento hoje. E o som, minha gente, não perde tempo, corre pra Renault Guará, aproveitar essa super promoção exclusiva pra Três Lagoas e exclusiva pra você que acompanha o TVC agora. Gente, a Renault Guará tá ali na Ranuco Marques Leal, fácil de encontrar, muito bem localizada, uma loja ampla, grande, climatizada, com um timaço de atendentes pronto pra tirar qualquer dúvida que você tenha. Porque na hora de você comprar o seu carro, não adianta só falar assim, ah, eu quero o Kwid. Mas por que você quer o Kwid? Porque ele é econômico? Porque ele é espaçoso? Porque ele é um carro forte? Um carro que não vai te deixar na mão? Todas essas dúvidas serão cenadas com o próprio atendente, né? Com certeza. E olha, nós temos o melhor pós-venda aqui de Mato Grosso do Sul. É isso mesmo. O melhor pós-venda de Mato Grosso do Sul. Tá lá o Fernando, nosso gerente, né? Então assim, ó, nós temos ali, ó, se você comprar já R$200,00 de peça ali, você vai concorrer também ao Kwid Zero KM. Então você que tem seu Renault aí, ó, vai lá, pega uma peça ou faz um serviço no pós-venda nosso lá, você vai pegar um cupom já. Gastou R$400,00? Dois cupons. E é isso mesmo, a cada R$200,00 você leva um cupom. E se você fez o test drive, no qualquer carro nosso da marca, você já ganha um voucher pra concorrer a um Kwid Zero KM. E olha só, é o carro mais econômico do Brasil. Então assim, quer ganhar um Kwid Zero? Vai na Renault. O nosso telefone é assim, ó, 2105-0646. 2105-0646. Liga agora e já reserva o seu. Meu povo, não perde tempo, então voa pra Renault Guará, adquirir o seu Kwid Zero KM, porque você merece. Kleber, meu querido, obrigado por você participar mais uma vez. Sucesso. Obrigado, meu irmão, tamo junto. Aí o Kleber lá da Renault Guará, meu povo, o lugar que você vai poder economizar de verdade e comprar o seu carro tão sonhado, Zero KM. Imagina um Renaultzão aí na sua garagem, assim, de bobeira? Bom, vai lá conhecer a Renault Guará, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, vai lá conhecer.